Deus falou na boca do meu irmão Magno Quando ele estava me ensinando Eu prestei atenção em algo Ele falou assim O adversário nosso Irmãos Você não é amigo E não pensa que o inimigo Tem a pena de nós Não Eu estava lendo um livro Que fala sobre características Do inimigo É importante nós Estudarmos isso Quais são os seus atributos A Bíblia fala que Nesse livro eu encontrei Que o escritor desse livro Falou sobre as suas características Falou que ele tem Cabeça de leão Asas de água E cauda de serpente Você sabe o que significa isso? Cabeça de leão, força Asas de água, agilidade Cauda, sagreio Inteligência É a mesma coisa que ele fala Você pode tomar um bolinho Dessa água Só um bolinho Não tem problema Aí você toma um bolinho Ele fala Não, pode tomar mais um pouquinho Assim foi com Sassão Está ainda perguntado E ele gritava Ele estava gritando Foi até porque o inimigo Conseguiu ganhar a confiança dele E o fim de Sassão foi triste O homem que Deus escolheu Para livrar O povo de Deus Agora é o escravo Irmão, jovem Não seja estravo Não deixe que o inimigo Venha aqui se organizar Pelo contrário Seja um vaso Nas mãos do Senhor Amém? Irmãos, nós vamos estar Sábado agora Na Janiorce Ali de trás Do colégio estadual Nosso congresso Vai estar Dando continuidade ali Então eu vou vir Toda a juventude Para estar ali Louvando e glorificando O nome do Senhor E domingo Domingo O culto geral Será no bairro Santa Terezinha Viu? Eu quero convidar Aqui um jovem Não, mas ele tem uma ideia Mãos, nós vamos estar Ali, o Senhor Beleza Não vai? Não vai, tá? Não, claro que tem Churrasco aqui Esse cara O meu esquema Vai dar um barco O seu dirigente Vai